Quem que tá tocando aí, pô? O Ildeque, o moleque no caminho de um sol Ah, tô ligado Tô ligado O Ildequeque, hoje tô de parâmbia, vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra Apareceu, ela subiu, desceu, desceu, desceu Ela do Ildequeque, ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela vai hipnotizar, com a sua checa fatal E vai descer e subir, com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar, com a sua checa fatal E vai prendendo legal Ela vai... Eita, tá nem que minha boca tá cheia de cusco Um guri Ela vai descer e subir, com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar, com a sua checa fatal E vai prendendo legal O UDF, moleque no cabelho de fogo, tá ligado? Hoje tô te parando, vou mostrar um vício teu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, 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 desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, 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 desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, subiu, desceu, ela subiu Ela 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 subiu, desceu, ela subiu Quem tá no comando das produções aí papai? Will Death, moleque no cabelo de fogo, tá ligado? Quem tá morrendo? Hoje tô te parada que eu vou mostrar um vídeo Oxe, acabou